Sem você Só quero ter você perto de mim Dá-me o calor das suas mãos, meu bem Aquece a minha alma com amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra assim Só quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando Não entende que você Não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Que chorando Não entende que você Não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você Quero ter você perto de mim 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 Quero ter você perto de mim